Fala, turma, escolha de números, belezinha? Professor Tiago Arujo na área, trazendo mais uma questão do IFMA para colaborar com a sua aprovação. A aprovação certa, quem está comigo aqui, vamos junto, vamos arrebentar. Então, antes de começar, galera, essa questão do IFMA 2017, questão 24, clica logo aí, senta o dedão no like, beleza? Te inscreve no canal se é a primeira vez que você está por aqui, ativa as notificações e vem comigo rumo à nossa aprovação. Vem comigo. Nas Olimpíadas de 2016, o brasileiro Tiago Braz, atleta do salto com vara, tornou-se campeão e recordista olímpico com salto de 6,03 metros. Após três semanas, ele disputou a Diamond League de atletismo em Zurique, na Suíça, e conseguiu a marca de 5,84 metros, ficando em terceiro lugar. E a pergunta é, a diferença entre os dois saltos foi de... Galera, olha o seguinte, tudo aqui foi dado em metro. Tudo dado em metro. E ele pede a diferença. E o que é diferença, galera? Diferença é subtração, tranquilo? Então, toda vez que falar diferença é subtração. Então, a diferença do maior para o menor subtrai o maior pelo menor. Só que a gente vai precisar lembrar de unidades de medida de comprimento. Belezinha? Da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior sobre unidades de medida de massa, a gente vai fazer aqui, galera. Porque aqui não é só resolver questão. É resolver questão e estudar o conteúdo. Então, quais são as unidades de comprimento? Você tem quilômetro, você tem aqui, ó, hectômetro, você tem decâmetro, você tem aqui o metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí a gente vai fazer nossa reguinha, tranquilo? Quem acompanhou a última aula já sabe fazer isso aqui, ó. Nunca vai alterar. Sempre vai ser quilo, hecto, deca, unidade padrão, desce centimilha. E aí você vai mudar de acordo se for comprimento, se for massa, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, tudo certinho. E você tem que lembrar mais uma coisa. Como é que você vai transformar? Você vai pegar a vírgula e deslocar para a esquerda ou para a direita. Então, você vai apenas deslocar a vírgula, dependendo da unidade que você quer transformar. Então, galera, é o seguinte, olha só. Ele teve um salto, ele teve um salto de 6,03 metros e depois teve um salto de 5,84. Ele quer saber a diferença. A diferença é a subtração. Então, 5,84 metros. A gente vai fazer essa diferença, tranquilo? Vou fazer a continha aqui, ó. Vou colocar uma coisinha aqui vermelha. Como é que conta que vai dar? 6,03, 1 menos 5,84. Vírgula embaixo de vírgula, sempre organizado. Galera, olha só. Eu vou precisar pedir emprestado lá do começo. Então, vou começar daqui, ó. Tirei 1 daqui, fica 5. Prestei para cá, ficou 10. Só que eu vou tirar desses 10, fica 9. Jogo para cá, fica 13. 13 menos 4, isso aqui é igual a 9. 9 menos 8 é igual a 1. Vírgula embaixo de vírgula. 5 menos 5 é igual a 0,19. Então, eu já sei que o resultado aqui, a diferença entre as medidas, será de 0,19 metros. Galera, olha só. Tem a opção 0,19 metros? Não. Mas eu tenho as opções aqui, olha só, em milímetro. Eu tenho a opção em centímetro. E tenho a opção em decímetro. Eu já sei que essas opções, 180 e 0,18, não podem ser. Ou vai ser milímetro ou vai ser centímetro. Então, vamos transformar o nosso resultado, 0,19 metros. Vamos transformar para centímetro e depois para milímetro. Então, de metro para centímetro, você vai partir do metro, uma casa para a direita, mais uma casa para a direita. Então, são duas casas para a direita. E aí, você vai pegar a vírgula que está aqui, olha, e deslocar uma, duas casas para a direita. Isso aqui, olha, vai chegar, você vai ter que o resultado é 19 centímetros. Você tem essa opção, 19 centímetros? Ainda não, né? Não tem 19 centímetros. Então, vamos transformar para milímetro. De centímetro para milímetro, eu posso pegar a vírgula e deslocar o quê? Uma casa para a direita. Lembrando o seguinte, essa vírgula, agora do 19 centímetros, está aqui. Uma casa para a direita tem que vir para cá, olha. Não tem nenhuma casa. Eu vou ter que fazer o quê? Acrescentar 1, 0. E isso aí, galera, vai me dar o quê? Vai me dar 190 milímetros. Eu poderia ter vindo direto do metro para milímetro. Só que eu precisava verificar a minha resposta, ver se eu tinha a opção. E agora eu tenho 190 milímetros, letra A de A. Você é aprovado, beleza? Então, galera, tranquilo. Memoriza direitinho, quilo, hecto, deca, unidade padrão, desce, centimile. E você vai conseguir montar qualquer uma das reguinhas de unidade de medida, tranquilo? Se eu quisesse transformar diretamente de metro para milímetro, seriam quantas casas? De metro para decímetro, uma, duas, três casas. E aí você viria com a vírgula aqui, olha. Uma, duas, três. Você ia parar diretamente no 190 milímetros. Beleza? Então, galera, valeu. Se você ajudou, se você achou, né? Nem ajudou, né? Se você achou que essa solução, essa explicação massa te ajudou de alguma forma, então senta o dedão no like, deixa o seu gostei e clica nesse botãozinho do legal para ajudar, galera, a gente no canal aqui, a forma de vocês retribuírem com a gente e da gente continuar oferecendo conteúdo gratuito e de qualidade. Além disso, se você está aqui pela primeira vez, te inscreve aí, ativa as notificações para você receber sempre em tempo real. qualquer vídeo que a gente postar por aqui, beleza? Compartilha com seus amigos, coloca nos comentários qualquer dúvida e qualquer sugestão. Segue a gente no Instagram. Tem gente que está esquecendo de seguir. Segue lá. Vai ser um prazer te receber por lá. Muitas dicas, dicas de matemática básica, muita coisa boa por lá. Então, galera, valeu. Bons estudos. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.